Daqui a pouco, pesquisadores brasileiros desenvolvem técnicas inéditas para os atletas. A seleção masculina de vôlei se recupera e arrasa a campeã europeia na Copa do Mundo. Os censos 2007 terminaram. Depois da sua resposta, o IBGE está apurando o quanto somos. Como vai a nossa agricultura? As nossas cidades? E o que precisamos para fazer do Brasil um país melhor? Porque cada resposta servirá para apontar o que cada região precisa para se desenvolver melhor e tornar o Brasil um país melhor para todos os brasileiros. As suas respostas e as respostas de milhões de brasileiros vão apontar esse caminho. É sempre bom poder contar com você. Censos 2007. O Brasil agradece a sua resposta. Gente, eu preciso contar uma coisa. Aconteceu numa quinta-feira à noite. Entrei no quarto e uma parede vermelha tinha aparecido bem atrás da minha cama. Eu nunca tinha visto antes. Aconteceu comigo também. Apareceu uma parede azul, laranja, na sala. De manhã era verde. Homem é bobo, né? Meu marido não acreditou que eu pintei a parede do quarto um dia só. Eu também não. Efeito Souvenir. Renovar é fácil. É só querer.